Oi pessoal, as extensões do Google Chrome servem para dar aquela turbinada no navegador de internet. Elas acrescentam funções que deixam a experiência muito mais eficiente, tanto para trabalhar quanto para se divertir. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês três extensões muito legais que vão ajudar bastante quem precisa grifar artigos online, assistir vídeos sem ter que parar o que está fazendo e ainda não perder tempo com filmes e séries ruins do Netflix. Tudo isso, depois da vinheta. Bom, para quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein pessoal? Já são mais de 200 vídeos, então não dá para perder. Com certeza um desses daqui vai te ajudar. É verdade. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês três extensões muito legais que vocês podem adicionar ao seu Google Chrome. São extensões tanto para quem precisa otimizar o trabalho, quanto também para quem precisa dar uma descontraída e se divertir um pouquinho mais aqui na frente do computador. Então a primeira extensão que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, o marcador UIVA, que serve tanto para PDF quanto para web. Eu vou deixar o link dela direitinho depois aí na descrição do vídeo. E para instalar, o procedimento é o mesmo. Se for a primeira vez que você vai instalar esse aplicativo, essa extensão aí no seu computador, vai aparecer aqui o botão para você instalar, você vai clicar, vai dar as permissões e vai fazer a inscrição com o seu e-mail do Google normalmente, como você faz já em outros aplicativos. Depois que você instalar essa extensão aí no seu Google Chrome, vai aparecer esse ícone aqui no cantinho. Está vendo só? Que é esse W colorido aqui. E como é que essa extensão funciona? Então vamos supor que você vai estar navegando na internet em qualquer site. Então quando você encontrar um artigo que você goste e que você queira guardar para depois, você vai clicar sobre esse artigo e aí você está lendo o artigo normalmente e aí você decide grifar algumas partes desse artigo. Então você vai grifar normalmente. Está vendo só? Só que aí quando você termina de grifar, depois que você instala a UIVA aí no seu computador, vai aparecer essa caixinha aqui de opções, que você pode grifar com uma dessas cores aqui. Então aqui no caso eu vou grifar de amarelo. Então isso já ficou gravado aqui nesse site. Aí eu posso grifar quantas vezes eu quiser, quantos textos eu quiser, não tem problema nenhum. Eu vou fazendo isso à medida que eu vou navegando pela internet. E detalhe, você pode colocar cores diferentes aqui no mesmo artigo e quando você clica sobre essa parte que você acabou de grifar, aparece essa caixinha aqui para você digitar uma nota. Pode ser um lembrete, né, para você se lembrar lá no futuro porque que você grifou essa parte aqui nesse artigo. Então você pode escrever um lembrete qualquer aqui nessa nota e isso já vai ficar gravado aqui no seu UIVA. E o que é mais legal dessa extensão? Vamos supor que você acabou de navegar, aí você vai vir aqui, você vai simplesmente fechar o artigo, vai fechar o Google Chrome, vai desligar o seu computador e vai utilizar só no outro dia. Não tem problema. Quando você voltar aqui no artigo, olha só, eu vou clicar novamente e aí vocês vão perceber que tudo aquilo que você grifou daquela outra vez que você esteve aqui nesse artigo, essa parte grifada, ela permanece, independente se você fechou a página, fechou o navegador ou desligou o computador. E as suas anotações também permanecem aqui. Se você quiser ver onde todas as suas anotações, as partes que você grifou foram guardadas, você vai clicar aqui sobre o ícone do UIVA, ele vai abrir essa lateral aqui, e aí aqui você vai ver tudo que você grifou e todas as notas que você acrescentou nessas partes grifadas. Nessa versão gratuita, você pode fazer isso até atingir 100 MB, ou seja, é muita coisa se você estiver pegando apenas trechos de artigos na internet. E se o seu espaço estiver acabando, se você tiver feito muitas anotações, é só você vir aqui e deletar essa parte. Então você, quando deleta, automaticamente isso também some aqui do site, mas o que você mantém grifado, ele continua aqui nessa lateral. Então sempre que você quiser rever aquilo que você grifou, é só você clicar aqui no ícone do UIVA e automaticamente todas as partes que você grifou e as anotações que você fez vão aparecer aqui na lateral. E outra coisa que é muito legal também, é que você também pode fazer isso com PDFs que você abre aqui no Google Chrome. Então vamos supor que você tenha esse artigo aqui em PDF, que você pesquisou aí na internet, e você quer grifar algumas partes e guardar para você poder utilizar depois. Aí você vai grifar e novamente vai aparecer aqui a caixinha com as cores para você escolher qual delas você quer utilizar para grifar essa parte aqui do artigo em PDF. Você vai grifar, também pode fazer anotações aqui, e aí você já pode sair do seu artigo aqui em PDF. Quando você quiser retomar aquilo que você grifou lá no artigo, você vai novamente entrar aqui no ícone da UIVA. E olha só, aquele arquivo que você grifou em PDF, ele já aparece aqui na lista da UIVA também. Aí é só você clicar e automaticamente o arquivo é aberto novamente e aquela parte que você grifou já está aqui, inclusive com as anotações. Bom, pessoal, a segunda extensão que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, Picture-in-Picture Extension by Google. Para que ela serve? Se você estiver assistindo a um vídeo aqui dentro do Google Chrome, você pode simplesmente colocar esse vídeo numa telinha lateral aqui no seu computador e continuar trabalhando normalmente, sem ter que parar aquilo que você está fazendo. Então vamos supor que você está aqui no YouTube, eu vou escolher um vídeo qualquer aqui do meu canal, aí o vídeo vai começar a rodar normalmente. O que você vai fazer? Depois que você instalou essa extensão aí no seu computador, eu também vou deixar o link aí na descrição, ela vai aparecer como esse ícone aqui em cima, aí você vai clicar e automaticamente o seu vídeo é transferido aqui para a lateral. Está vendo só? Você pode reposicionar a janela, ele já aparece aqui, vídeo no modo Picture-in-Picture. Está vendo? Então você pode colocar essa janelinha onde ela menos te atrapalhar aí na sua área de trabalho. Inclusive, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dela. Você escolhe aí o que você quer fazer. Aí o que acontece? Sempre que você precisar trocar de aba aqui no Google Chrome, o seu vídeo vai permanecer aqui na janelinha. Você não perde a visualização do vídeo. Então você pode ir trocando normalmente aqui entre as abas, que o seu vídeo vai aparecer aqui em primeiro plano. E aí você escolhe se você quer aumentar ou diminuir ou reposicionar para facilitar aí a visualização. Então isso é muito bom por quê? Porque às vezes você está assistindo a um tutorial e precisa continuar trabalhando aqui nessa aba, ou você está trabalhando com os seus alunos e quer fazer alguma coisa aqui no Chrome, mas não quer que eles percam o conteúdo aqui dessa janelinha onde está o seu vídeo. Então vejam só, isso torna tudo muito mais prático. Por quê? Porque você vai continuar visualizando o seu vídeo aqui na sua tela, mas não vai perder a capacidade de poder trabalhar aqui dentro do Google Chrome. E aí aqui você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir aqui um documento do Google, por exemplo. Eu posso fazer qualquer coisa aqui nessa minha aba. Desde que eu mantenha o vídeo aberto aqui no YouTube, quando eu começar a navegar entre as abas, essa janelinha aqui com o meu vídeo vai permanecer normalmente. Eu não perco a visualização. Existe uma outra extensão muito legal, que é essa daqui. Twin IMDB Ratings on Netflix. Para que ela serve? Ela basicamente vai mostrar para vocês a nota que essa série, que esse filme tem. Tanto no IMDB, quanto no Rotten Tomatoes. Que são sites que avaliam o desempenho dessas séries, desses filmes, com a audiência. Às vezes você está aqui na sua Netflix e não sabe direito se esse filme é bom, se ele é ruim, porque a Netflix interrompeu aquela exibição das estrelas. Você não consegue mais saber qual é a nota que o público está dando para determinado filme ou série. Então depois que você instalar essa extensão aí no seu computador, vai aparecer esse íconezinho aqui com um T. Aí quando você entrar na sua Netflix aí no Google Chrome, automaticamente vão aparecer as notas aqui em cima. Está vendo só? Esse daqui tem nota 7.5, 7.5, 7.1, 6.4. Então você vai poder ter uma noção de qual é a nota que as pessoas estão dando para esses filmes ou para essas séries. Aqui em Settings você pode escolher se você vai querer o índice do IMDB e se você também vai querer ver o índice do Rotten Tomatoes. Então aqui para mim já aparecem os dois índices. Olha só, no IMDB esse filme aqui tem uma pontuação de 7.1 e no Rotten Tomatoes de 82. Se você quiser, você também pode habilitar o score de audiência do Rotten Tomatoes. Aí ele acrescenta mais um índice aqui de avaliação. Então agora você tem IMDB 7.1, Rotten Tomatoes 82 e o score de audiência de 89. Então aqui, por aqui, você tem uma base de qual é o desempenho que esse filme aqui está tendo perante a audiência, se ele é bom ou se ele é ruim. Aqui em Filter By você vai escolher como a extensão filtra esses índices aqui que vão aparecer na sua Netflix. Então se você quiser, você pode aumentar aqui para que a classificação seja feita apenas com filmes que atingirem 8.0 no IMDB. E a mesma coisa que no Rotten Tomatoes. Vocês podem aumentar ou diminuir o índice que ele vai utilizar para filtrar os filmes e as séries. E aqui nesse botãozinho, se você ativar, olha só, aqui ele vai deixar escurecido os filmes que não atingiram aquela pontuação que você marcou ali no filtro. Então aqui no caso, só o Jurassic Park atingiu aquela pontuação. Então visualmente, fica mais fácil para vocês conseguirem enxergar qual filme tem uma avaliação melhor e qual tem uma avaliação pior. Eu vou mudar aqui, olha só, eu vou colocar o rating aqui no IMDB em 7.0 e aqui no Rotten Tomatoes eu vou deixar para 67, 65, vou deixar bem baixinho. Está vendo só? Ele já aumentou aqui. Então, os filmes que não atingirem essas marcas aqui que você colocou nos filtros, eles vão permanecer escurecidos. Já os que tiverem índice igual ou superior vão aparecer aqui destacados. Aí você pode ver qual é o melhor e qual é o pior. Tá aí, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque como já dizia o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, mas também é diversão. Tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os colegas e aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!